E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como tirar o seu atestado de antecedentes criminais de forma simples e fácil, tá? A gente vai utilizar um aplicativo, então acho que é bem mais simples de você fazer pelo aplicativo mesmo, mas você também tem a opção de fazer pelo site www.mg.gov.br, tá? Você também consegue fazer esse passo a passo no site, mas aqui no aplicativo é muito mais rápido, esse atestado já sai na hora e você também consegue salvar ele aí no seu celular, tá? Então, a gente vai baixar um aplicativo no celular, então você entra na Play Store e em seguida, ali na busca, você vai jogar MG App Cidadão, desse jeito que está escrito ali, ó. E aí você vai achar esse aplicativo aqui, vai instalar ele no seu celular, que é o MG App, tá? Aqui a gente utiliza ele para tirar a segunda via de certidão, acessar a sua CNH digital, entre outras coisas, tá, galera? Muito bom esse aplicativo. Você pode perceber que ele já fez o download e já instalou bem rapidinho, tá? Então a gente abre o aplicativo aqui e na hora do login, ele vai pedir para você entrar com a sua conta gov.br, que é aquela continha que a gente tem do governo quando a gente acessa o FGTS. Então, você vai clicar aqui nessa opção, caso você não tenha a conta, tem a opção de cadastro ali embaixo. Eu vou preencher com o meu acesso e já mostro para vocês quando eu tiver feito o login. Aí ele vai te dar essa interface aqui, quando ele terminar de fazer o login. Ó, você pode pedir certidão de nascimento segunda via, informação sobre a emissão de carteira de identidade, um aplicativo muito útil mesmo. E para a gente pedir o certificado, tirar o atestado, né, de antecedentes, você vai clicar aqui em meus documentos. E a primeira opção que vai ter é a opção atestado de antecedentes. Então você vai clicar aqui, ele vai te dar essas quatro opções para você preencher. E assim que você preencher, ele já vai para a página onde você vai ter o atestado. E aqui onde está pesquisar, você vai ter salvar, tá? Então, a partir daí você pode utilizar ele mandando para a empresa ou para caso você precise para algum concurso também. Ele fica simples e à mão. A qualquer momento você pode vir aqui, tirar ele, já vai estar salvo no seu celular, tá? Então, basicamente galera, é isso. Quem tiver qualquer dúvida pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!